E ae, aqui é o Dead Gamer, tudo beleza? Seja bem vindo a mais um vídeo de God of War Ragnarok No vídeo passado terminamos ao chegar na ilha Alberite Se não assistiu, confia no local para não ficar perdido E se você está em dia, dê aquele like para dar uma força e bora para o vídeo Como pode ver, já chega e derrotou os inimigos que tem na área Antes de enfrentarmos o Berserker daqui, vamos abrir o Baunorn Para isso acerte uma flecha única na parte verde do guindaste para termos como acertar um dos sinos Fique próximo a lápide para ter como acertar os três sinos antes que eles parem de badalar Comece por esse, onde temos que jogar o machado ali para poder levantá-lo e acertá-lo Corra para dar tempo de acertar os outros Se acertou os três a tempo, basta abrir o baú Agora vamos enfrentar o Berserker Coleta os índios e você vai até onde está O Berserker já estava lápide para finalizar a missão Jogue uma lançaria e suba Converse com o espírito, ele é o filho daquele do vídeo passado Pai, eu não te vejo O seu pai morreu O que? Ele foi procurar o outro tesouro sozinho para não te... Vocês tentaram proteger um ao outro e acabaram vindo Eu fui muito idiota, talvez agora a gente consiga... É uma guerra Na tentativa de pouparem um ao outro E agora? Acerte uma flecha rúmica nesta pedra para abrir camisa Dê uma posição que você acredite que vai acertar o Corvo de Odia e detone Jogue uma lança na pedra e exploda para subir a extinguidade na nossa frente E pode voltar Agora podemos pular para o outro lado Mexa na fenda para encontrar mais um filhote da Nidhok Não esqueça de mexer na fenda novamente para coletar os itens e concluir esta fenda Não liga para mim Eu sei que você não me quer por aqui Eu não disse isso E nem tem o que dizer Eu sei porque o chefe me despacha o tempo todo Eu sou chato É por isso que você me odeia Você não me odeia Você é irrelevante Vou ir para o outro lado Você é um estranho para mim também Para que me importar com o que você pensa Aqui temos o mapa do tesouro levado a costa Fantástico, mestre Kratos E bom que a gente não se importa um com o outro Que se foda Podemos usar, Wider Eu não sei Venha por aqui para encontrar mais um Corvo de Odia Joga a lança nesta pedra e exploda para ela não se atrapalhar Puxa a corrente para baixo e congele a engrenagem lá na frente utilizando seu machado Volte Joga uma lança na pedra e exploda Não chame o machado de volta ainda Editei aqui porque chamei É para você não ter que fazer a mesma coisa que eu Editei Use uma flecha encantada ali Antes de chamar o machado de volta Agora sim Pode chamar o machado e jogá-lo na arma Pule para o outro lado E depois pode chamar o machado de volta Para podermos subir Derrote os nefastos Pule para o outro lado Abra um paulo lendário para encontrar a segunda parte do tesouro perdido Com isso completamos 100% na ilha Alberid Agora podemos sair daqui Joga a corda e desça para sairmos daqui Caralho Eu sempre me quebro Quem sou eu? Silêncio Correto Eu não estava resolvendo a charada Ah Se quiser fique à vontade para fazer seus upgrades também Como acabamos de conseguir mais um amuleto Já adicionei Explode o vaso para poder Ainda não tem como abrir aqui Aqui em cima tem um buraco de draw Derrote a bobinada para completar e recoletar os itens Agora escolha uma posição para acertar o corpo de Odin daqui Por hora podemos ir embora Quando der para abrir aquele local trancado Voltamos Vou voltar a extratora mod Whitney Porque deixei dois colecionáveis lá Caso você não acompanhe essa série desde o início Os outros colecionáveis peguei no vídeo 5 Aqui está o tesouro frutos da indústria Que pegamos o mapa no vídeo passado No abismo de Albeíche Derrote o monstro antes de continuar Suba aqui Se quiser matar um daqueles de bichinhos que dão itens Não pule para o outro lado ainda Asserte-o daqui Pronto Pule para o outro lado Desça para cortar os itens fechados por ele E para pegar um marco do conhecimento Se você segue todos os meus vídeos Aqui está 100% também Lembrando que se não pegou os outros colecionáveis Você pode voltar ao vídeo 5 para conferir Volte para a canoa Vamos voltar à praia do dragão Para terminarmos a missão O Tesouro Perdido Que iniciamos a conversar com o espírito que tem lá E pegarmos o tesouro que encontramos no mapa Vamos começar pelo tesouro Siga em direção ao espírito Se quiser pode matar o bichinho daqui Depois que falar com o espírito Pega os itens que ele deixou Pronto Aqui também já está 100% E eu sei que o Atreus também Vamos pegar os itens deixados pelo bicho E ir embora daqui Vamos para o portal mais perto Para podermos ir à taverna do Durden De forma mais rápida Escolha o portal da NW Siga para a taverna A peça de triângulo para falar com o Durden Ele finalizava a missão O espírito da rebelião Agora que o Odin se foi Vai ser um belo lembrete para o povo Do que? De que a gente não desistiu E venceu Não esperava ver isso de novo Completando Vamos ganhar um ataque runico leve para a nossa lança Eu cheguei a equipar Mas confere aí para ver se vai te servir Continuaremos a partir daqui no próximo vídeo Diz aí nos comentários o que achou do vídeo Beleza? Te espero semana que vem Neste mesmo horário e neste mesmo canal Fique com Deus Falou!